O requerimento foi do deputado Humberto Teófilo, que conseguiu as 14 assinaturas necessárias para dar abertura ao processo. Segundo o presidente da CPI, o deputado Hélio de Souza, do PSDB, o objetivo da investigação é apurar suspeitas de irregularidade na área da saúde. Apurar denúncias de favorecimento, má gestão, omissão de socorro, prevaricação, desobediência e improbidade administrativa por parte dos gestores da Central de Regulação do Estado de Goiás. O primeiro passo da CPI será ouvir cinco pessoas ligadas à gerência da saúde. Os depoimentos estão previstos para a próxima terça-feira. Os integrantes da comissão terão 120 dias para ouvir testemunhas e solicitar documentos. Ao final do prazo, deverão elaborar um relatório, que será apresentado aqui no plenário. Cinco parlamentares foram nomeados para comandar a investigação. Porém, os deputados da base do governo questionaram a escolha dos nomes. Eu requisito a demonstração das 14 assinaturas. Repito, são necessários e está aqui no regimento, no mínimo, no mínimo, de um terço. Solicito informações das assinaturas. Estou levantando suspeição de dúvida. Só que o uso de justiça está aqui no palco? Obrigado.